Olá a todos, então eu hoje venho mostrar-vos a minha coleção barra organização da maquilhagem eu queria que vocês vissem o cantinho que eu uso para me maquilhar todos os dias, ou seja onde é que eu me sento, o que é que eu faço, o que é que eu tenho à mão também como uma espécie de dicas de organização para vocês eu espero que o vídeo não esteja muito escuro, mas realmente já é um bocadinho tarde para ajudar a fazer este vídeo, mas eu decidi fazê-lo na mesma portanto, vamos começar, este é o aspecto da minha mesinha de maquilhagem aqui em cima tem algumas coisas que eu uso diariamente e aqui para baixo, não sei se vocês conseguem ver, tem ali algumas gavetas 1, 2, 3, 4, 5, 6 gavetas, a sexta está um bocadinho escondida e com um cestinho com alguns produtos portanto, eu vou mostrar-vos o que é que há dentro de cada gaveta para vocês poderem ver que tipo de coisas é que eu organizo e como é que faço a minha organização então, vamos começar pela parte do lado eu ali dentro naquele copinho tenho lip balms e vários lip balms e em baixo tenho uma latinha que era de bolachas mas que agora tem máscaras faciais e cuidados de rosto mas sobretudo máscaras faciais e tenho a minha velinha de mochinho e outra velinha aqui ali está no candeeiro que eu normalmente uso para me maquilhar durante o dia neste momento está apontado para cima que é para não focar, para não dar muita luz diretamente na cama aqui eu tenho 3 organizadores um aqui, outro aqui e este aqui então, aqui no primeiro que é um organizador de 9 batons que até foi esse iluso que me ofereceu eu tenho todos os meus batons da Sephora batons em stick mesmo e tenho este batom líquido que é de vinil da Sephora também e tenho aqui pinças, sorinhas o Corvex que raramente uso porque pronto, não faz coisa nenhuma e depois, logo a seguir tenho os liquid lacquers da Sephora e os lip stains eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 lip stains e 6 liquid lacquers aqui estão os batons da Kiko os da Unlimited Stylo e aqui está um batom da Flor Mar que tem uma cor linda, linda, linda mas a durabilidade não é assim muito ó por fim, no último eu tenho os tenho um daqueles do Ebay não sei como é que isto se chama eles agora até me daram a mão de embalagem se alguém souber, digam que por acaso é muito bom é o número 33 é uma cor muito, muito, muito bonita tenho 2 da It Style 1, 2, 3, 4, 5, 6 da LA Girl os meus preferidos e atrás onde isto vai cair tudo porque aquela parte ali não tem quadradinho só tem mesmo espaço tenho os da Slick os Matt Me portanto recapitulando Slick LA Girl It Style Kiko Flor Mar Sephora, Sephora Sephora, Sephora pronto ali, naquele organizadorzinho aqui eu tenho as coisas que tento usar diariamente ou seja tento tento que as coisas estejam à mão porque eu para ser mais fácil eu maquilhar-me durante o dia logo de manhã e são o quê? tenho aqui o fixador de maquilhagem da Primark tenho máscara da Essence máscara da Flor Mar corretor da Fit Me tenho os meus cremes que é um sérum e o creme da Clara tenho o batom da Primark que gosto muito tenho o Porefessional quase quase a acabar tenho 24 Colastei da Revlon e tenho a Naked Basics e um bronzer da Kiko e também aqui atrás está o meu primer da Revlon quase 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 a terminar depois aqui tem a minha paleta da Sephora que já vos mostrei aqui tem uns ganchinhos e um isto vai com a Naked 2 acho eu que é os Primer Potions da da Urban Decay só que ainda não os abri tenho 1, 2, 3, 4 4 só que eu sei que quando os abri tenho que os gastar logo porque eles checam muito rapidamente portanto ainda não os abri a paleta da Sephora que já vos mostrei aberta as minhas esponjinhas esta está precisada de ser lavada da H&M tenho uma da H&M aquela preta que está ali do lado é da Maquilália tenho o Mixing Solution da Kiko que vocês não estavam a ver mas agora já está o Mixing Solution da Kiko que comprei em saldo e que é muito bom se quiserem transformar uma sombra em eyeliner por exemplo e aqui ao lado tenho os meus pincéis então eu divido os meus pincéis por duas categorias de rosto e de olhos eu demorei muito tempo a ver como é que ia fazer isto porque eu primeiro dividi-os por kits vocês estão a ver que eu tenho aqui kits diferentes tenho o rosa e branco e tenho o da Style Master mas depois aquilo não estava a resultar então decidi rosto e olhos e para já é o que tem funcionado realmente melhor aqui dentro tenho vários pincéis de olhos tenho kits este foi estes dois foram os meus primeiros kits o kit rosa e branco e o kit preto eu gosto muito mais do rosa porque as cheiras são naturais e as do preto são sintéticas e às vezes me goam um bocadinho são um bocadinho ásperas depois tenho pincéis da Sephora tenho pincéis dos chineses tenho Real Techniques tenho Style Master que é sempre o meu kit preferido e tenho alguns de marca branca também por aí nos do rosto a mesma coisa este pincel foi a grande aquisição do ano que foi dos chineses e é assim pontiagudo serve muito bem para aplicar corretor debaixo dos olhos e ainda para fazer contorno passando para aqui para o lado eu tenho as minhas paletas de sombra isto é tudo sombras de olhos e ali são sombras de olhos e tenho uma de corretor esta paleta de corretores e estas duas são da Makeup Revolution a de blushes e a de bronzers aqui tenho lápis de lábios apenas porque lápis de lábios eu não sou muito fã e aqui no meio tenho a vela que a China me deu no Natal e foi uma surpresa total porque ela enviou-me aquela velinha muito fofa e está ali que é para eu me lembrar sempre dela está aí em cima desta caixinha que eu cheguei a mostrar a mostrar-vos numa publicação que é da Staples que é onde eu ponho a minha bijuteria portanto anéis, colares, relógios, turbantes o que quer que seja vai tudo para ali e felizmente para já tem cabido neste móvel tem também ali onde está aquela toalhinha tenho os meus cuidados de cabelo aliás laca shampoo seco protetor de cabelo etc e aquela toalha é para eu lavar o rosto e aquele caixote branco em baixo são backups ou seja são coisas que eu ainda não testei tem que testar ou são coisas que têm duplicado etc para o resto da maquilhagem em si eu tenho aqui seis gavetas e tem ali um sustinho e mais umas caixinhas o que é que é isto? a primeira gaveta tem bases eu vou-vos mostrar mais de perto aliás vou tirar a gaveta porque esta não dá para notar bem não se assustem eu vou pô-las direitinhas esta gaveta tem bases bases desde Sephora a Catrice a Kiko a Benefit a Sleek etc portanto bases aqui pós-compactos ali ao fundo e depois aqui tenho pincelzinhas daqueles pequeninos que vêm nos kits sobrancelhas corretores eyeliner em gel da It's Star e depois aqui vários lápis eyeliner iluminador contorno estes dois este pílido aqui que eu uso bastantes vezes depois eyeliner lápis de olhos e por aí terceira gaveta são batons os restantes batons que não couberam ali em cima tudo batons de stick batons em bala flor mar mais flor mar por aqui tem muitos que flor mar flor mar Sleek MAC Boticário Rimmel Basic Basic Cosmetics e salar e salar pronto etc na gaveta seguinte tenho os pente potes da Sleek que vocês estão a ver aqui e aqueles mini tintes da Benefit tenho o Positint e tenho o outro que é o Ben Tint os pente potes da Sleek e depois tudo o que seja batons líquidos matte ou glosses ou assim uma textura mais líquida está aqui estes são os meus preferidos eu gosto muito destes batons já vos falei deles várias vezes depois tenho aqui Makeup Revolution tenho aqui Boticário tenho Rimmel e pronto e é isso e tenho este lado tem uma cor linda 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 mas já está a acabar penúltima gaveta tenho blushes bronzers e máscaras então Manifit o meu chocolate Sleek é muito pequenino mas tem imenso produto isto está por imenso tempo blushes da H&M banana o Bahama Mama H&M tenho imensos blushes da H&M mesmo das coleções antigas porque eles são muito pigmentados e são muito bons Sephora e ali tem as paletas de blushes da Sleek pronto e tenho o Faceform aqui também que é o que uso muitas vezes para contor depois máscaras tenho a The Real da Benefit a Very Dance X da Too Faced e da Essence tenho a Flashmania a Reloaded porque ela vai ser descontinuada e é muito boa mas como não é recente como eu a comprei há pouco tempo está um bocado líquida portanto eu estou à espera que ela seca um bocadinho mais para eu poder usar por fim na última gaveta tenho iluminadoras iluminador líquido mini What's Up da Benefit que veio num kit e isto é uma sombra da Basic que eu uso como iluminador Give Me Pearl da Benefit e um iluminador da Kiko em stick que eu não sei se já vos mostrei mas também é muito parecido com o What's Up da Benefit mais o que é que eu tenho mais ah esta é a gaveta dos primers portanto tudo o que vocês estão a ver aqui são primers primers da Kiko Sephora Formar sombras sombras ah sim também tenho algumas sombras em creme que uso como primer de sombras muitas vezes primer de sombra da Sephora que na verdade é para glitter mas eu não uso como glitter já vos disse isso Make Up For Ever um mini mini primer primer potion da Urban Decay e uma sombra em creme também da Benefit as sombras em creme eu tenho tendência para usar como a Shadow Primer porque ajuda a segurar melhor a cor e aguentar mais durante o dia o que é que eu tenho nesta cestinha eu tenho todos os meus cuidados de pele ou seja desmaquilhantes espuma de limpeza a minha máquina tenho post stripes não sei o que é que estão aqui a fazer etc tenho águas micelares etc aqui tem toalhitas e aqui naquela caixinha que é da Make Up For Ever tenho cotonetes e discos desmaquilhantes normalmente costumo ter ali no cantinho um caixote lixo pequeno mas que retirei por causa do vídeo e pronto normalmente aqui em cima da mesinha está um espelho duplo daqueles de aumento e normal só que tirei para não aparecer na câmara eu gosto muito deste sistema de gavetas eu queria encontrar de acrílico mas não ainda não encontrei portanto é isso e vocês acabaram de ver todo o meu estaminé por assim dizer e pronto espero que tenham gostado e vemo-nos no próximo vídeo tchau